Eu sei que o mundo às vezes rava, quando tudo menos pera, tudo chegava. Eu sei que é fácil falar de fora, o importante é onde o coração mora. Eu sei que há dias em que fugir é opção, há coisas nesta vida que estão na nossa mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Pensar no que podia ter sido feito é maltratar o que foi ao chão desfeito. Pensar no que podia ter sido feito é ficar preso ao que não faz sentido. Às vezes parece que eu vou faltar o ar, às vezes parece que a vida não está a mesma. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção, quem sabe se a chama tendo na tua mão. Quem sabe se o vento muda noutra direção. Tchau.